A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, sim, da sala dos primários de a idade de 7 a 8 anos. Eu sou a tia Dani e falo aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede, setor 5. E vamos a mais uma videoaula. E a história de hoje é Um Novo Líder para o Povo de Deus. É a nossa última aula dessa revista aqui, desse trimestre. Sim, é a nossa última aula desse trimestre, crianças. Mas, a partir de domingo que vem, nós temos uma nova revista. E daqui para frente, nós iremos fazer as nossas aulas apenas presenciais, não mais videoaula. Eu espero vocês, domingo de manhã, às 8h30 da manhã na igreja, para nós estarmos juntos, aprendendo a Palavra de Deus. Tá bom, crianças? Combinado? Eu quero ver o rostinho de cada um de vocês. O povo de Israel já fazia 40 anos que estava andando no deserto. É, crianças, vocês têm ideia do que são 40 anos? Bastante tempo, né? Então, aquele povo que saiu do Egito já havia morrido tudo. E Moisés já estava velho. Só que Deus falou para ele, olhar a terra prometida. E ele olhou de longe a terra prometida. Porém, Deus falou para Moisés que, assim como Arão, ele também não entraria na terra prometida. E por isso que Deus pediu para ele só olhar de longe. Crianças, o que será que aconteceu para que Moisés não entrasse na terra prometida? Hum, por que será, hein, crianças? Afinal de contas, Moisés conduziu o povo por 40 anos no deserto. E na hora de chegar para possuir a terra, aquela terra prometida, ele não iria entrar? Por que será, né? Vamos ver isso? Sabe por que isso, crianças? Porque uma certa vez, Deus deu uma ordem a Moisés e Arão para eles fazerem algo. E eles, sabe o que aconteceu? Desobedeceram. Por isso, Deus não quis que ele entrasse na terra prometida. Todo pecado, criança, tem uma consequência. E a desobediência a Deus também tem. Sabia, crianças? Moisés, ele ficou muito preocupado. E ele, ele queria muito. Ele pediu misericórdia para Deus para poder entrar na terra prometida. Mas Deus não permitiu. Então, Moisés, ele ficou muito, mas muito preocupado com o povo de Deus. Então, ele fez um pedido a Deus para que Deus escolhesse, ajudasse ele a escolher uma pessoa, um guerreiro, que fosse ajudar o povo dele a chegar à terra prometida. E que essa pessoa guiasse, lutasse para que nada acontecesse com o povo e o povo conseguisse possuir a terra. Então, ele pediu para Deus isso, para Deus levantar um sucessor para ele, que ficasse no lugar dele. Porque ele falou para Deus que ele não queria que o povo dele ficasse como ovelhas pedidas, sem um pastor para guiar. E Deus ouviu a sua oração. Moisés, crianças, realmente ficou muito triste de não poder entrar na terra prometida. Mas, isso foi consequência da desobediência. Não era porque Deus não amava. Porque, com certeza, ele está lá no céu com Deus. Mas, tudo tem a sua consequência. Por isso, crianças, eu quero dizer para vocês. Olha só. Não desobedeça o papai e a mamãe. Não bate no amiguinho. Ajuda a quem estiver precisando de ajuda. Porque, nunca se esqueça, tudo que nós fazemos tem consequência. E a desobediência, muitas das vezes, sempre, na verdade, tem uma consequência. E pode nos afastar da presença de Deus. Que possamos sempre estar pedindo a Deus para nos ajudar. estar na presença dele, estudando a Bíblia, estudando as lições. E guardarmos no nosso coração, para que não venhamos a ser desobedientes com a palavra de Deus. Não é, crianças? Então, crianças, Deus falou para Moisés o seguinte. Chame Josué. E ele chamou. E olha o que o Senhor, a ordem que Deus deu. Chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, diante do sacerdote Eliezar. E de todo o povo, ponha as mãos sobre ele e unge-o. Assim, você estará lhe dando a sua autoridade. E todos saberão que ele ficará em seu lugar. Moisés, então, fez exatamente como Deus mandou. E consagrou Josué como o novo líder de Israel. Olha que bem são, crianças. Deus escutou Moisés. Porque Moisés era o seu servo. E não deixou o povo de Deus abandonado. Ele levantou outro homem. E Deus não escolheu qualquer um. Ele escolheu Josué. Porque Josué, ele sempre estava com Moisés. Ele estava sempre por perto. Lembra, crianças, quando Moisés subiu ao Monte Sinai? E quando ele desceu, ele trouxe as tábuas escritas, os dez mandamentos? Quem estava com ele? Quem estava com ele? Josué. Josué que estava com ele. E Josué que foi o escolhido para ser o seu sucessor. Com certeza, quando ele andava com Moisés, ele aprendeu muita coisa. E principalmente, a ser obediente. Moisés, crianças, realmente ficou muito triste de não poder entrar na terra prometida. Mas isso foi consequência da desobediência. Não era porque Deus não amava. Porque com certeza ele está lá no céu com Deus. Mas tudo tem a sua consequência. Por isso, crianças, eu quero dizer para vocês. Olha só. Não desobedeça o papai e a mamãe. Não bate no amiguinho. Ajuda a quem estiver precisando de ajuda. Porque nunca se esqueça. Tudo que nós fazemos tem consequência. E a desobediência, muitas das vezes. Sempre, na verdade. Tem uma consequência. E pode nos afastar da presença de Deus. Que possamos sempre estar pedindo a Deus. Para nos ajudar. Estar na presença dele. Estudando a Bíblia. Estudando as lições. E guardarmos no nosso coração. Para que não venhamos a ser desobedientes com a palavra de Deus. Não é, crianças? Agora, crianças, vamos pegar a Bíblia Sagrada. Abrir lá em Jeremias, capítulo 42, versículo 6. Vamos ler a parte B do versículo. Se obedecermos ao Senhor, tudo ocorrerá bem. Viu, crianças? Se obedecermos, tudo ocorrerá bem. E é isso que Deus quer de nós. Não é? Então, crianças, vamos agora orar. Agradecer a Deus por essa nossa última aula do trimestre. E agradecer a Deus por mais uma aula, por mais um trimestre. Que nós estivemos aqui orando, agradecendo, aprendendo na presença de Deus. Vamos lá, crianças? Junta as suas mãos, fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor, Deus, muito obrigado por mais uma aula, por mais um aprendizado. Que possamos, Senhor, guardar a Tua palavra no nosso coração. Para que possamos ser obedientes a Ti, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, abençoa cada criança que esteve conectado todo esse tempo conosco nas vídeo-aulas. Ó Deus maravilhoso, abençoa cada lar que entrar essa palavra, Senhor. Dê uma semana de vitória, de bênçãos, ó Deus. Cubra cada um com Teu sangue. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Crianças, quero dar um recadinho muito importante pra vocês. Que hoje nós terminamos a revista da Escola Dominical dos Primários. O nosso trimestre é a última aula. Domingo que vem nós começaremos uma nova revista. E agora não teremos mais o nosso vídeo-aula. Porque nós já estamos no presencial há dois meses. Mas terminamos, né, com vocês aqui a revista. Então, nós nos vemos em aula, em sala de aula, presencialmente, para o próximo trimestre. Eu, a Tia Dani e todas as tias aqui do Departamento Infantil. Esperamos vocês na nossa igreja e na nossa sala. Ó, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe cada um de vocês aqui e cada família representada. Um beijo. Deus abençoe a cada um. Até domingo que vem no presencial. Deus abençoe.